E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Antártica Sub-Zero. Na semana passada, eu trouxe aqui a cerveja Antártica Pilsen, que, apesar de não entregar muita experiência, não dá para negar a sua importância dentro da história da cerveja no Brasil. Hoje eu trouxe mais um rótulo da Antártica, a Antártica Sub-Zero, que é, teoricamente, uma versão duplamente filtrada abaixo de zero. Ou seja, ela passa até por um processo de destilação. Não deixa de ser isso. Eu tenho muito receio do que essa experiência pode entregar, porque a Antártica já me entregou uma experiência quase nula em matéria de referências sensoriais e alguns off-flavors incômodos. Ela me trouxe o DMS e oxidação. Ela estava com um aroma de papelão. Então, eu tenho medo que isso possa ser uma característica comum às cervejas da Antártica. E o fato dela não trazer experiência me deixa ainda mais com medo numa cerveja que tende a ser mais filtrada, ou seja, ela tende a ter ainda menos residuais do processo cervejeiro. Infelizmente, é um rótulo que não traz muitas informações. É claro que o fato das cervejas artesanais terem chegado com peso no mercado impactou no conteúdo do rótulo das cervejas. Aqui diz qualidade Antártica, traz o índice de amargor, traz o corpo. Cerveja duplamente filtrada abaixo de zero graus. Antártica sub-zero. Tirando isso, ela não tem maiores informações. Produções, ingredientes, água, malte, milho e lúpulo. Uma cerveja com 7 BU e 4,6% de graduação alcoólica. É uma cerveja que eu ainda não tive a experiência de provar. Eu realmente nunca me interessei por ela. Até porque a própria Antártica também nunca me proporcionou uma experiência muito satisfatória. Então, é uma cerveja que para mim vai ser a primeira vez. Então, sem maiores delongas, vamos para o copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma lata de 473 mililitros em um tradicional copo americano, ou copo lagoinha, o famoso copo de boteco. A lata, predominantemente na cor azul, com detalhes em amarelo, traz ao fundo montanhas de gelo, em referência à Antártica, e a marca Antártica Sub-zero. Bom, como podemos ver aqui, é uma espuma de baixa formação e aparentemente baixa retenção também. Ela é uma cerveja extremamente clara, é de um amarelo palha, quase branco, super cristalina, eu vejo com nitidez do outro lado. Tem um perlage tímido acontecendo aqui. nada de levedura, um pouco de papelão, ou seja, oxidação, notas muito suaves de malte, muito suaves mesmo. Misturado com esse aroma de papelão, parece até, infelizmente é ruim falar isso, mas parece até pão mofado. Um pouco de DMS também. E maçã verde, acetaldeído. Ou seja, eu encontrei um pouco de malte e muitos defeitos. E isso porque eu não sou sommelier. Um sommelier certamente iria encontrar muito mais off-flavors do que eu estou encontrando aqui. A espuma baixou bem, praticamente desapareceu. Saúde! Corpo muito baixo. Boa carbonatação. Praticamente nenhum sabor. Praticamente nada de sabor. Impressionante. Água com gás deve ter mais gosto do que essa cerveja. Ela não me traz malte, ela não me traz lúpulo, ela não me traz absolutamente nada. Ela está gelada, tem uma boa carbonatação, ou seja, ela é refrescante. Um corpo muito baixo, ou seja, dá para beber bastante. Tirando isso, é uma cerveja que eu não sei a que público se destina, qual a proposta dela no mercado, porque ela não entrega absolutamente nada. Nada. É uma das bebidas mais sem graça que eu já provei, sendo bastante honesto. Não vejo um motivo da existência dessa cerveja. Eu acho que ela desmerece a própria história da Antártica. Independente se a Antártica hoje tem ou não muito entregar, ela tem uma história. Essa Antártica Sub-Zero não tem história nenhuma. e eu acho que ela não agrega valor nenhum à marca. Pelo contrário, ela traz uma experiência literalmente inútil para quem bebe cerveja. Porque ela não traz absolutamente nenhum tipo de informação sensorial. Ela não traz nenhum tipo de experiência. É uma cerveja realmente que eu não entendo ao que veio. Mas enfim, ela está aí já há muito tempo. Deve ter um público consumidor. Não sei qual é, não sei aqui nisso que o mercado se destina. Mas, se ela está ainda no mercado vendendo, é porque tem gente que consome. Então, se você, espectador, é uma pessoa que curte a Antártica Sub-Zero, deixa aqui seus comentários a respeito da cerveja até para a gente poder entender o perfil desse tipo de consumidor. Para poder entender o que essa cerveja está propondo. Porque eu realmente não vejo a necessidade da existência dela no mercado. é o que eu sinto a partir de provar alguns goles aqui. Eu acho que entre beber água com gás e beber essa cerveja, água com gás, pelo menos, não vai me trazer nenhum tipo de ressaca, não vai atacar o meu fígado, não vai forçar o meu metabolismo. E, sinceramente, para a experiência que eu estou tendo aqui, não vejo necessidade nenhuma de ingerir uma bebida alcoólica. Iniciantes, nem para vocês eu indicaria essa cerveja. Porque ela realmente não apresenta absolutamente nada. Ela não entrega. Ela não tem porquê de existir. Sinceramente, para os iniciados, é o tipo de cerveja que eu jamais indicaria. Isso eu não indico para iniciantes, os pré-iniciados, então, é uma cerveja desnecessária. Sinceramente, a Antártica tem a original, que tem todo um contexto, tem uma história, tem perfil sensorial, ela tem a própria Antártica Pilsen. Volto a dizer que não vejo um motivo para a existência da Antártica Sub-Zero no mercado. Saiu mais uma nova versão, ainda não encontrei, que é a Antártica Sub-Zero Silver. E quando eu encontrar, podem estar certos que eu vou trazer aqui para o canal. Mas, ao mesmo tempo, também estejam certos de que, provavelmente, a experiência ainda vai ser pior do que essa. Ou seja, é o tipo de produto que eu realmente não consigo entender a existência no mercado. Saúde! Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL